E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção, produção de uma linda peça que eu recebi aqui a encomenda e eu vou estar aqui mostrando para vocês. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir se você gosta desse tipo de conteúdo que já se inscreva, deixe aquele like aí para estar nos ajudando e é isso pessoal. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês o material. Eu utilizei, eu acredito que essa não é a referência, deixa eu ver aqui se é, não, esse aqui é a referência desse cru, Big Cru, que eu vou deixar eles aqui porque às vezes eu preciso para estar mostrando alguma referência, às vezes a pessoa pergunta alguma referência de alguma coisa, mas eu utilizei esse bege aqui da Euro Roma, o 1110, que é 1110, número 6. E utilizei esse cru, que eu já mostrei aqui para vocês também, que cru geralmente não tem muita diferença na cor, né? Então, ó, fiz, sobrou isso aqui para mim fazer ainda um jogo de suplá e eu vou aproveitar que a minha peça já está aqui pronta e já está dobradinha e eu já vou fazer logo a pesagem, porque quando eu abrir, eu já não vou mostrar mais essa parte, então, para não ter que ir dobrando novamente, ó, deixa eu zerar aqui minha balança. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou pesar, ó, 710 gramas. Então, vocês já podem ver que é uma peça bem grande e pesada também. Então, deixa eu abrir aqui para vocês e dizer que essa peça é maravilhosa. Foi a primeira peça que eu fiz, ó, uma peça bem grande. Esse aqui é um trilho de mesa, daquele famoso, é, trilho que tem muito aqui no YouTube, ó. Daqui a pouco eu vou abrir a câmera e vou mostrar para vocês vocês em câmera aberta. Mas, deixa eu mostrar aqui, ó, cada detalhe dele, a combinação foi a cliente que preferiu, é, os detalhes, tipo, é, cada, cada parte foi escolhida pela cliente, tipo assim, ó, ela escolheu, é, essas cores, essa combinação do bege com o marrom. Então, como é uma encomenda e assim, eu gostei bastante, de fazer esse trabalho, deixa eu medir logo, para depois eu tirar, a, tirar o celular aqui do, do suporte, para mim, tá mostrando para vocês ele em câmera aberta, para vocês entenderem qual é o modelo dele. Então, deixa eu arrumar aqui, porque aqui eu já vou fazer as medidas, é, da parte mais larga, assim, na, 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 largura e dele no comprimento todo. O comprimento dele, ó, deixa eu medir, eu acredito que ele tá quase com um e meio de comprimento, ou seja, tamanho de uma mesa de quatro cadeiras, não é isso? Se for para uma mesa de quatro cadeiras, tá ótimo. Ele tá com um e quarenta e cinco, aí deixa eu pegar aqui a parte mais larga desse, desse, desse centro, sessenta e quatro centímetro, um e quarenta e cinco por sessenta e quatro. Aqui nesse meio, digamos que a gente vai enrolar aqui, ó, deixa eu medir aqui, quanto é que ficou esse, é, esse, esse, é, círculo. Ficou quarenta e cinco centímetro. E outra coisa, eu não fiz por vídeo aulas, eu fiz por um gráfico, e assim, eu fiz por um gráfico, pelo seguinte motivo, eu, é, vi que tem muitas vídeo aulas, assim, no YouTube, já tem muitas vídeo aulas desse trilho, porém, pessoal, eu não quis seguir nenhuma, porque cada um explica de uma maneira diferente, e outra coisa que eu quero falar bem interessante sobre essa questão de vídeo aulas, é, que os pontos nunca são do mesmo tamanho, por exemplo, se você quiser fazer de um tamanho, eu fiz de um e quarenta e cinco, mas se eu quisesse fazer maior, então, por exemplo, esse círculo aqui, ó, deixa eu mostrar direitinho ele aqui, centralizar, é, se eu quisesse fazer ele maior, eu podia começar com mais carreiras aqui, ó, tanto no círculo, como nessa parte aqui, que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês como é que faz ela. Aqui, eu fiz apenas quatro carreiras pra fazer a diminuição. Então, aqui, se você quer fazer um trilho maior, você pode fazer, por exemplo, é, seis carreiras, oito carreiras, oito carreiras, isso vai depender do tamanho do trilho que você quer, se você quer um trilho realmente gigantesco, você pode fazer um trilho com mais aumentos de carreira aqui. Então, agora, eu vou abrir a câmera e vou mostrar pra vocês ele, é, digamos assim, em câmera aberta, uma forma que pegue ele todo pra mostrar pra vocês, e aí, vocês vão entender qual é esse trilho, porque eu acho que até agora, muita gente já sabe qual é o trilho, ó, mas ainda não deu pra entender direito, só sei que assim, eu tô muito contente com o resultado, porque ficou muito bonito. Então, vamos lá, pegar de câmera aberta pra mostrar pra vocês, pra vocês entender que trilho é esse, um trilho muito famoso aqui do, do, da plataforma, né? Não só da plataforma, mas também de todas as crocheteiras. Esse é o meu primeiro. E aí, vocês já fizeram algum desse aqui? Então, vamos lá mostrar de câmera aberta. Olha só, ó, como ele ficou. Eu não tenho uma mesa aqui em casa, então, é uma mesa que dê pra mim colocar ele. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês como ele ficou. Olha só, que maravilha! E a combinação das cores também, ó, pra você ver como ficou legal. Ele bem centralizado, ó. Aqui no início, no meio, na verdade, no início não. Aqui no centro, ele é bem econômico, ó. Ele é bem aberto. Aqui, ele começa bem fechado. Ele começa, ó, primeira carreira, pontos fechados. Segunda carreira, pontos fechados. A terceira carreira, ele já começa com uma correntinha de separação. Aí, depois vem essa com duas, depois três, quatro. Aqui tem uma sequência, ó. Duas carreiras de três, duas carreiras de quatro, até chegar a duas carreiras de cinco. Aí, depois vem começar essa parte aqui, que é a chamada crochê filler, que é onde você faz duas correntinhas. Você faz duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. E aí, ó, ele fica dessa forma. Depois, vai só crescendo. E aí, aqui, ó, a gente começa com vinte e quatro pontos, não, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e seis pontos, se eu não me engano. E aí, ó, você vai aqui, ó, por exemplo, cada espacinho desse aqui, ó, você vai perdendo, vai fazendo quatro carreiras e diminuindo uma, ó. Olha só, olha só. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês como é, ó. A cada espaço desse, você faz quatro carreiras e perde uma. Aí, quando é na próxima, ó, aqui nesse... Peraí, deixa eu mostrar aqui aqui mais de perto. Aqui, ó, você faz quatro carreiras. Aí, você deixa essas quatro carreiras e começa a subir mais quatro carreiras nessa, depois nessa. Sendo que isso acontece dos dois lados, ó. Você vai nesse e vem nesse. Aí, você vai perdendo. Até você ficar apenas, ó, deixa eu mostrar aqui, aqui, ó, com essas duas carreiras aqui, ó, que é as duas centrais. E aí, você vem até aqui no final. Fica com quatro carreiras de... De dois pontos. De duas extremidades, digamos assim, ó, com... Deixa eu mostrar aqui de perto. Um, três, três, seis, nove, dez pontos. Então, ó, você vai perdendo as carreiras e você vai perdendo dos dois lados, ó. Tanto desse lado, quanto do lado de lá. E aí, você faz primeiro o centro, depois você faz uma parte, depois faz a outra. E assim, se você quiser fazer também com uma cor só, você pode fazer ou apenas com duas cores, que nem eu fiz. Ou então, com três cores. É... Essa cor aqui, você pode fazer de uma cor e essa do final, você pode fazer outra. O bico de acabamento desse trabalho é apenas pontos baixos, ó. Você vai contornando de pontos baixos pra dar um acabamento, um caimento melhor, ó. E assim, ó. Aqui parece ser bem ralinho, mas não é tão ralo. Eu acho que fica bonito, talvez, quando você coloca na... Na mesa, né? Quando você coloca na mesa que coloca um arranjo aqui, ele vai ficar dando destaque para o arranjo. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje era pra mostrar todos os detalhes desse lindo trilho de mesa, que eu adorei fazer. Ele ficou bem grande mesmo, como vocês podem ver, ó. E espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!